Esta sexta-feira, Landim esteve em festa com as celebrações em honra da Senhora das Candeias. Uma tradição antiga que voltou a repetir-se ao longo da manhã com as habituais atividades religiosas. E durante a tarde, um momento alto foi o concurso de gado bovino. O Largo das Tílias foi ponto de encontro para vários criadores de gado, do concelho e de várias regiões vizinhas. Nós temos animais da raça minhota, no qual participámos em várias feiras de concurso, no qual esta, neste caso é em casa, porque é família e cão, mas vamos outras mais. É uma paixão pelos concursos, pela raça da Rosé, e que nos move a quase todos os cantos de Portugal. Para além de ter que os treinar muitas vezes, temos que os zelar, temos que os lavar, temos que os limpar e preparar. Nisso aí ocupamos algum tempo. É preciso tempo e, hoje em dia, dinheiro, porque está tudo muito caro. As despesas são enormes. Não fica fácil manter esta tradição, esta paixão. Este é um evento que resulta de muita dedicação, também por parte da organização. Dá muito trabalho, a primeira coisa, andámos a pedir patrocínios em duas semanas, semana e meia, duas, andámos a pedir patrocínios, que vai dar para pagar os prémios e, enfim, o resto vem nos outros lados também, as taças, a cama, isto e aquilo. Mas isto dá muito trabalho. Sim, muito trabalho mesmo. O concurso de gado em Landim está preparado para receber 30 criadores, que concorrem em diferentes categorias. Há muitos prémios, há em taças e dinheiro também, e um louco de dinheiro para o primeiro, segundo, terceiro prémio, de cada qualidade de raça. A união da população ajuda a manter viva uma tradição com várias décadas de história. É bonito, é bonito e é bom e eu, como presente junto, sinto-me muito, muito, muito orgulhoso. E então neste recinto, só tenho pena do recinto ser pequeno, porque não dá para crescer para mais lado nenhum, mas pequeno, pequeno, mas arranjadinho, está aqui, só visto, só visto, eu vou-me desviar um bocadinho, para que se veja estas imagens. Não há dúvida nenhuma, este anfiteatro ao ar livre. Estou, para lhe dizer, que estou muito, 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 muito contente com o presente junto. Landim mantém viva a festa tradicional, em honra da Senhora das Candeias.